Oi gente, tudo bom? A gente vai falar um pouquinho agora sobre medida de capacidade. Então vamos para a introdução, tá? A quantidade de líquido é igual ao volume interno de um recipiente, certo? Se eu pegar um negócio de refrigerante e olhar, a quantidade de líquido que está ali dentro da garrafa de refrigerante é o volume interno daquela garrafa, tá? Então afinal, quando enchemos este recipiente, o líquido assume a forma do mesmo, ou seja, assume a forma de um volume, tá? É um volume que está ali dentro da minha garrafa. Então a capacidade, gente, é o volume interno de um recipiente. Então toda vez que a gente falar medida de capacidade, quero dizer que a gente vai calcular o que está dentro daquele recipiente. Então o volume interno daquele recipiente. A unidade fundamental de capacidade vai ser o litro, tá? E a capacidade de um cubo que tem um decímetro de aresta, tá? Então a unidade fundamental de capacidade vai ser o litro, e o litro é a capacidade de um cubo que tem um decímetro de aresta, tá? Então a gente pode tirar a conclusão que um litro corresponde a um decímetro cúbico, tá? Um decímetro cúbico de um cubo, tá? Então o litro é a mesma coisa que um decímetro cúbico. Múltiplos e submúltiplos do litro, gente. Então os meus múltiplos do litro são o quilolitro, hectolitro e decalitro, tá? A minha unidade fundamental vai ser o litro, e os meus submúltiplos vai ser o decilitro, centilitro e o mililitro. Eu botei aqui para vocês as devidas abreviaturas, tá gente? E lembrando que cada unidade, tá? Cada unidade é 10 vezes maior que a unidade inferior, tá? Então daqui para cá eu tenho 10 vezes, daqui para cá eu tenho 10, daqui para cá eu tenho 10, e assim sucessivamente, tá? Tem algumas relações aqui que eu peço que vocês copiem no caderno, tá? Para ficar entendido porque na hora do exercício vocês não se perdem. Um litro, igual eu falei anteriormente, corresponde a um decímetro cúbico. Um mililitro, ele corresponde a um centímetro cúbico. E um quilolitro, ele corresponde a um metro cúbico. Tá, gente? Então eu peço que vocês prestem atenção aí nessas relações, que em exercício vai aparecer muito para vocês. Então vamos lá, gente. Leitura da medida de capacidade. Então exemplo aí. Leia a seguinte medida, 2,478 decalitro. Então esse 2 vírgula aqui vai ter que ficar dentro do decalitro. E eu vou preencher, tá? Os meus demais espaços com os numerozinhos após a vírgula. Então eu vou ler 2 decalitros, né? Que o 2 é vírgula, tem que ficar aqui no decalitros. E 478 centilitros. E 478 centilitros. Vocês vão ver onde o número vai parar. Parou aqui, ó. Tá? Então vai ser centilitros. Outro exemplo. Leia o número 3,678 litros. Então 3 vírgula vai ter que ficar no litros. E a gente vai preencher as demais casas com os números. E vamos ver onde parou. Tá? Parou no mililitro. Então a gente vai ler 3 litros e 678 mililitros. Ok, galera? Vocês vão fazer os exercícios da página 304 para a tia. Tá?